Alve, meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Hoje eu tenho pra vocês uma gameplayzinha de tailonsada, beleza? Tô jogando o duo aqui com o meu amigão bronze, que é o Cellphone Lord, tá bom? Ele é bronze, atualmente 40% de winrate em cento e pouquinhos jogos. E a gente tá um duozinho aí, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui, na real. Ó, cadê? Tá aqui, ó, o elo da rapaziada, ele tá bronze, na real, ele tá bronze com 119 games, tá aí, desculpa, muitas abas lá em cima, tudo nosso. Rapaziada, metazinha pra vocês aí de 300 likes, pra gente trazer o top 1 tailons, o Lord, e eu continuar trazendo essas gameplays jogando duo com vocês. Inclusive, nos comentários eu quero que vocês botem o nick de vocês, quem for bronze ou prata, que eu vou escolher uma pessoa aleatória pra poder chamar pra jogar comigo, fechou? Parada aqui com o traseiro, sempre tá desviado o W dele, e é isso aí. Então, mano, se inscreve no canal, deixa aquele likezão maravilhoso aí, fechou? E só aguarda, mano, só aguarda pra vir jogar com o Shigão, é isso aí. Fechou? Ah, droga, eu não consegui desviar do Q, né? Cara, eu tentava usar sempre o W só pra farmar, rapaziada. Não consegui desviar. Tá, já já eu pego dois aqui agora, eu já posso, tipo, insta-agressivar, mano. Tá, isso aqui é um pouco problemático. Cara. Parada é, será que eu consigo pegar ele aqui nesse... Blow, mano. Aí já fez o Blow, droga. Ou ele tá fazendo na real também, né? Não sei, dá pra saber. Sempre desviado das skills dele. O que é isso, mano? Um pouco mais farm. Ele caiu? Ué? Ele caiu? Ele só ficou me batendo parada no meio dos mínimos, porque ele achou que ia me matar. Eu não entendi. Mas, enfim, rapaziada, eu acabei esquecendo de explicar pra vocês como funciona o Tailon. Mas, basicamente, o meu Q é esse negocinho, que quando eu tô perto da pessoa eu dou mais dano. Mas eu dou, tipo, basicamente, eu pulo na pessoa também, se ela estiver longe de mim. Tá bom? O meu W, ele vai e volta. E a minha passiva é o roubadão do Tailon, que, basicamente, quando eu consigo atingir três... Quando eu dou três skills na pessoa, meu próximo ataque básico dá muito dano. Então, qual que é o combo dele? Eu deixo o W e voltar, dou o Q e dou o hit. Que a passiva vai pocando, tá ligado? Eu, basicamente, acho que ele não caiu. Ele só ficou me batendo ali no meio dos mínimos mesmo. Maxivizar o W não é melhor? Eu gosto de maximizar o W. 3 points é melhor que o refill? Cara, eu gosto. Sai daí, sai daí. Vou tentar ir top direto, que tá rolando uma doideira lá. Sipá. Estou chegando aí, mano. Vai ter um caim por aqui, Sipá. Ah, cara. Esse cara morre? Morre, né? Nice, sem flechar. Sem apavorar. Tá em casa. Tem um flash ainda, tá, mano? E Sipá, o cara tá dando B aqui em algum lugar aqui, mano. Posso dar flash aqui, zão. Nice. Nem precisou do flash. Mano, só fizemos ali só a brincoide, né, mano? Sem afobar, vocês viram que eu não precisei de flechar no caim. Perfeito? E já vou guardar ali já já as acôminas do caim pra gente ter uma visãozinha dela. Aí no top, ô Sipon, se você só fica sem morrer, cara. Você consegue só farmar e já tá em casa. Que eu consigo trabalhar aqui na Rotation, beleza? Tem erro não. Só manter o que você tá fazendo aí que tá em casa. Eu pego os seis aqui. Eu sempre desvi... Ah, não consegui desviar. Puxa. Eu vou tentar guardar aqui as acôminas que a gente pega... Cara. Você vai ficar correndo atrás de mim, vai. Não, né? Ah, tá. Obrigado. Uh! Tá em casa, molecada. Tudo nosso. Ui! Até assustei aqui de se assustar aí também, velho. Já vai dar mais do bagaça menos mana? Hum! Ah, mas tem um boneco ok aqui na real. Tipo, eu não achei ele muito broken, não. Tá bom. Nice. Cara, ele tinha que jogar muito mais safe, tá ligado? Ele não pode ficar, tipo, tentando... Nessa curta distância trocar comigo ou algo assim. Vamos ver se eu consegui pegar o Kain aqui. Ele tá red ali, ó. Nice. Deixa esse red pra mim. Deixa pra mim. Opa, humilde. Humilde, humilde. Ah, bom que minha passiva também funciona nos monstros da jungle, tá bom? Pá! Consigo dar um Kizinbot? Acho que nessa situação aqui não, mas... Já vamos garantir aqui já o dragzão. Na real, a partir daqui eu já deixei ele solar já, que tá em casa. Quero só os frutamel aqui, que eu tô cagado aqui na mana. Perfeito. Tá em casa. Tá feito já ali a parada, não tá? Tá feito. Gamezinho tá encaminhado. Fechou. Vê se eu consigo pegar o frutamel do top também. Eu já tenho a dracta na base. Não tá muito longe o frutamel do top. Já já eu dou B, hein. Vou dar um Bzinho aqui, hein, mãe. Mãe, eu falei mãe. Eu queria falar mano. O problema é que o Taylor gasta muita mana, cara. Que isso, velho. Muita mana mesmo, velho. Muita mana, mas tá em casa. Conseguiu pegar o... Conseguiu pegar o... Cair em algum lugar aqui? Tira a mão. Depois eu brotei a mão. Quero muito esse arauta aqui. Ih, não tem frutamel. Hum, parece que vai ser ruim. Vou perder uma uva inteira. Ah, droga. Cara, na real... Puxa e vai. Puxa e vai. Só vai. R. Fechou. Nice. Jogou muito bem, hein. Divezinho clean. Nice, mano. Não, não precisava. Ui. No limite. Não pode a rabiola, como eu gosto de dizer. Meu Deus, alguém protege essa torre mid. Fechou. Eu acho que eu vou pra mobility, guys. Só pra... Desencarro. Nossa, mobility tá cara. Ah, não. Só 700. Ah, tá. Foi mal, foi mal. Qual o próximo item que eu vou fazer? Acho que é uma musada. Fechou, molecada. Agora é full home, mano. Só bora. Tá em casa. Pô, precisava muito de um blusinho, hein, mano. Nice. Nice, Saralta, irmão. Ai, ai, ai. Deixa eu sair. Ai, trolei. Hum, que isso, a Mumu. Era pra ter ido quando eu ir. Nossa, a Mumu trollou. Era pra ter ido quando eu fui. Mas eu trolei também, eu fui muito cedo. Tá ligado? Não tinha por que eu ir tão cedo assim. Eu era só ter segurado um pouco, depois eu ia. Mas tá em casa, molecada. Bora lá. Bora lá. Bora lá, molecada. Mas eu acabei esquecendo de avisar pra vocês. Mas se liga só, cara. Inclusive, quem tiver assistindo isso aqui ao vivo na Twitch, dá a exclamação Zona aí no chat, meu canal de gameplays. Essa saga toda vai ser upada lá. E pra galera que tiver assistindo isso aqui ao vivo, guys, eu tenho um canal chamado Zona do Shigo. Tá vendo aí, ó? Eu vou deixar pra vocês aí o link na descrição. E toda essa saga vai ser upada lá na Zona do Shigo, fechou? Ou a maioria dos vídeos, que lá é meu canalzinho só de gameplays, fechou? Então, mano, quem tiver aí na live ao vivo agora, dá uma exclamação Zona e já segue lá, mano. Já aproveita pra você não perder, que toda essa saga vai ser upada lá. Tá bom? Todinha, cara. Sem cortes. Não consigo pegar o Caim aqui em algum lugar perdido. Bora lá. Não pega, não. Isso pega? Eu quero só esse blusão aqui, velho. Aí, se já se inscrevam lá pra vocês não perderem nada. Pô, pelo menos só que eu tô sentindo falta de uma curinha, mano. Valeu, lindão. Valeu, lindão. Tá com uma teórica? Eu quero levar esse bote aqui, na real. Quero começar a forçar towers, isso. Tô quase com... Quase com homens em mão. Pô, tá pouco, cara. Duzentinho de gold pra em homens, tá em casa. Hum, esse cara não foge. Hum, droga. Tá, pelo menos eu tô com a em homens em mão. Já dá pra gente forçar isso aqui também. Perfeito. Vou dar um B aqui agora. Meu papel não tá sendo feito, cara. Meu papel é o papel de dar homens. Não morrer dando homens, tá ligado? Tentar não dar muito over. Próximo item que eu vou fazer é um eclipse. Não, eclipse não, desculpa. Nossa. Limear. O Limear também é interessante, hein. Gostei dele. Como eu mando meu subprime aqui. Cara, você clica ali em inscrever-se. Aí vai aparecer inscrever-se com prime. Entendeu? Aí. Você vai clicar pra se inscrever normal. Como se fosse comprar o sub normal. Aí você se inscreve... Aí você bota... Vai ter a opção de se inscrever com o Prime. Eu petrolei. Eu podia ter ido. Aí foi um pouco de receio. Ai. Por que não tá indo? Meu 1 tá bugado. Nêêêê. Não tava conseguindo dar o homens. Foi mal. Coletor é muito melhor, será? Tava querendo fazer uma dança da morte, Naturo, mano. Game desandou agora, hein. Pô, acho que eu queria fazer uma dança da morte, hein, mano. A gente não falta de um pouco de sustento, cara, não? Ou não rola? Não, acho que eu vou de dança da morte, hein, mano. Tem que farmar um pouco mais agora, guys. Porque o game tá começando a desandar. Não tá legal, não. Fica que eu trollei também, né, mano? Quero puxar aqui já pra poder forçar esse top. Fechou. Ah, você já podia tá indo. Mas tá em casa. Tá em casa. Por isso que ele precisa ser um item melhor que drag-tap. Ó, que true, né, mano? Cipava mesmo. Ó, depois garante esse próximo drag aqui. Invisível quando eu mato alguém? Eu fico invisível pra um segundo e meio. Nossa, o drag-tap é muito bom então, pô. Claro que eu mato alguém, eu fico invisível, cara. Porra. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Cuidado, cê daí, cê daí. Cara, eu acho que eu explodo qualquer um lá, não explodo? Ou não? Eu queria só passar essa mira, mano. Eu queria muito esse head dela. Cara, eu quero muito esse head da Samira, mas eu vou acabar morrendo tentando matar ela. Nossa, eu não tive dano suficiente pra matar o... Eu vou cair. Ai, 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 ai. É, foi o que eu falei. Que isso não valeria a pena. Já eu faço pra danos da morte, rapaziada? Porra que eu já tô sem dano, né, velho? Tô troando um pouco. Vou botar um botinho de MR, guys. MR não, de AD, né? Não sei, velho. Cutelo não é bom não? Cara, esse passinho, velho. Cutelo acho que era melhor. Tivesse coletora? Cara, primeiro que não tinha nem como eu ter coletora ali, cara. Porque eu não tenho gols nem suficientes pra fechar a dança. Tipo, já começa por aí, tá ligado? Spawn só voa aqui mesmo. Insta, desço ali, já mata esse cara e acabou. Ah, mano. Eu acho que ele tancou tudo meu, né? Ele tancou meu W, minha ult. Oh, céus. Será que eu tô vivendo ou apenas desistindo? Porque esse drag ficou pra N. Não tô gostando do rumo desse jogo, hein, mano. Não tô gostando do rumo desse jogo, hein, mano. Meu amigo! Que isso? Tirou uma lâmina sanguínea pra sustain? Ah, não sei. Pô, dá pra ir um Baron, não dá não? Aqui, ó. Vem, vem. Vem. Vem, vem, vem. Vem, rapaziada. Só brota. Vou esperar a galera chegar, porque não adianta ficar tancando isso aqui a tua. Pra ficar tomando dano dele. Porque eu não dou dano, tancando ele. Basicamente, você dá metade do dano quando você tanca o Baron. Tanca isso. Isso, obrigado. Dá metade do dano quando você tancou o Baron, porque você toma debuff, tá ligado? Então, tipo... Por isso que é tão difícil, entre aspas, solar o Baron. Esse game aqui desandou. Tô trolando muito, tipo, em alguns overs e tal, que eu não posso dar. Parada assim, mano. Tá de boa, tá em casa ainda. Pode fazer um cutelo agora. E isso aí, mano. Tem que ser, tá safe. Mas esse raid dos caras tem que ser meu. Vamos acabar logo. Vamos. Vamos. O que eu falei? Ia ser meu isso aqui, eu não falei? Ok? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa assim. Deixa no zero a zero, pra mim tá ótimo. Zero a zero, pra mim tá ótimo. Tô quase 16. No level 15, rapaz, eu não tô 12, por mais que eu esteja trolando, ainda tá bem de boa. Cara, pra deciseira, foi aqui, mano. Um teste boa. Eu não morro, eu não morro. Com o negócio aqui é impossível. Nice. Ok, só. Sempre o Qzinho colado, né? Perfeito, molecada. Ué, é muito Orbroken, cara. Tipo, eu mato e fico invisível. Mato e fico invisível. É muito maneiro, cara. Muito maneiro. Mas o que você ouve? Bote drag. Bote dragizada, mano. Vai pelo safe, tá ligado? Não dá pra... Tipo, até dá pra tentar forçar um GG, mas não é o hype, mano. Porque se a gente morre, a gente, ao invés de ter terceiro drag, a gente vai entregar pra eles o segundo drag, sacou? A gente vai ficar dois drags da alma, em vez de ficar só um drag da alma. Então, tipo, não vale a pena fightar ali agora, saca? Nice, molecada. Eu acho que agora, mano... Spar um cutelo, hein, velho? Não sei, mano. Tô sentindo que é... De um cutelo. Já, mate, nunca. Quero ver alguém... Esse pau explode, esse... Tá aí, mano. Quando ele vem aqui, pro blow. Ele não vai nem ver da onde veio. Pedra raivosa? Nunca. Hum... 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 Ah! Droga Eu não posso morrer assim, tá, guys? Tipo, isso aqui foi total my bad Dá uma trollagem Dá dor com quem? Então eu dou com malcai nessa Mas pá, rapaziada, faz a boa Uh! Rancor de sereída, nice, mano Rancor era bom mesmo, hein? Rancor era play Não pensei na hora, mano O Rancor seria muito melhor Ah, dá até pra fazer ele aqui ainda Só bora, nice, mano Dá só pegar o Red aqui pra poder terminar 16 Nice Terminei 16, família Tá em casa Tá manchando os itens novos, cara? Por alto já Nice Só bora, molecada Tudo nosso Passa nada, nem pode Tá, eu peguei level 31 Isso é bom Quanto mais level eu vou pegar Comprei boostzinho de XP, né? Quanto mais level eu vou pegando Melhor, cara Porque eu consigo depois comprar Uns campeõezinhos legais, tá ligado? Mas rapaziada, então é isso aí Até então eu tô 3-1 Tá bom? Tá aqui pra vocês 29k de dano, ó Que maravilha Quase 30k de dano Conta tatuamente pra até 4 Jogando sempre com os viewers Na Twitch TV barra Xigo E é isso, mano Não esquece de dar uma olhadinha No meu canal secundário Acima do Zona do Xigo Exclamação Zona Quem estiver me assistindo ao vivo Pra quem estiver no YouTube É comentário fixado E é isso aí, velho Vou tá upando toda a saga lá Tamo junto, meus lindos Os meus mais sinceros E sinjalos Valeu, irmão